You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace, so you are, you are Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Hum, beijo! Bom dia, amores! Bom dia sábado! Sábado por aqui! Vamos que vamos para o vlog de fim de semana! Uh, uh! Uh, chupique para fazer o gagal! Sério? Sério? Chupique? Chupique, assim? Vamos lá, vamos fazer o gagal dessa pessoa, ela está uma sustagem, é até bom porque sustagem, ele tem uma série de vitaminas, minerais, é isso. Agora são 11 horas da manhã e a gente está no meio da feirinha de Serrinha porque dia de sábado também tem barraca de roupa, a minha irmã estava precisando de uma calça jeans, é para usar na escola, Helena? Aí meu pai perguntou, aonde comprar calça jeans aqui em Serrinha? Eu falei, olha, eu compro na feirinha, você quer ir? Eles quiseram ir, então eu trouxe eles aqui em uma das barracas que eu mais curto e está cheio de bode, gente, eu estou enlouquecida porque eu sou a louca do bode, ó, isso aqui tudo são bode, todos são bode, deixa eu puxar um só para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, hein? Cada um mais lindo que o outro. Tarde de sábado por aqui, amores, a gente acabou de chegar do almoço, hoje eu fui almoçar no Sabor e Saúde, que é um restaurante de comidas natural, mais saudável, tudo integral, sem gordura, eu gosto muito de ir lá e levei a galera toda. E agora eu cheguei em casa e olha só o que eu recebi aqui da Naninhas, que é uma loja Maravigold, que eu adoro, eles mandaram três looks para mim, é uma loja aqui de Serrinha mesmo, a gente vira e mexe, a gente faz parceria, eles me mandam looks e aí eu fotografo lá para o Instagram. Olha esse conjunto, ó, vocês sabem que agora a moda esportiva, ela veio com tudo, inclusive eu estava olhando a coleção da C&A, está cheio de coisas assim, com números, com listras e esse conjuntinho aqui com certeza eu vou usar bastante. E olha esse macacão, esse aqui é um macacão comprido, bem floral, a cara da estação, né, do verão, tecido bem leve, eu estou amando a pegada desse tecido aqui, gente, bem levezinho, com certeza vai vestir super bem e ele tem essas alcinhas e aqui também outro macacão, eu adoro macacão vestido porque são peças únicas, né, você vestiu, você está pronta e esse aqui já tem uma estampa de um fundo mais escuro e eu achei bacana essa parte de cima, que aqui é de amarrada e tem esse buraquinho aqui para ventilar o umbigo e as costas é toda nua também de amarrar. Eu amo essa loja, vou super indicar aqui para vocês no vlog, aproveita. E agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo porque é hora de sentar na cadeira aqui, ó, cadeira de trabalho e editar o vídeo de amanhã, porque amanhã é domingo e domingo é dia de vídeo, inclusive dia de vlog. E eu estou bem atrasadinha porque meu HD queimou, então eu fiquei meio que atrasada. Esse vlog que eu vou editar para amanhã já era para eu ter publicado porque ele foi do final de semana passado, que eu viajei para Salvador. Mas enfim, antes tarde do que nunca, é material gravado, eu não vou perder esse material, né, essas gravações. Eu vou editar agora para colocar no ar amanhã e aí eu vou correndo atrás do prejuízo para tentar equilibrar as coisas e manter o conteúdo mais atualizado, né, não tão antigo assim. Mas eu acabei de editar o vídeo, tá, que vai ao ar amanhã. E o pessoal do Toque da Casa está aqui, só que está sendo a maior guerra, porque eu quero filmar eles, né, eles estão fazendo meu quarto aqui, vai ficar show de bola, tenho certeza. E eu quero filmar eles, só que eles não querem, eu não quero aparecer, não me filma. O pessoal tem a maior vergonha de aparecer para vocês, não sei porquê, querem estar tudo bonito, perfumado, maquiado. Eu não vou filmar mais nada aqui nesse vlog, porque vai ter um vídeo específico sobre o antes e depois do quarto, então vocês vão ter que assistir esse vídeo para ver, tá, o antes, o durante e o depois. Enfim, só estou dando umas preliminares aqui para dizer que está rolando mudança por aqui, está rolando transformação. E do meu cantinho, do meu quarto, vou amar. Gente, minha amiga está vendendo quando tem um grama. Eu não estou nem acreditando, gente, olha isso, ó, ó, olha isso. Eu sou muito apaixonada pela marca, ela sabe disso, né? A gente, nós duas, somos duas apaixonadas. A gente acha, inclusive, os batons, assim, similares ou até melhores do que a MAC e mais baratos. Eu falei, ah não, amiga, você tem que vir me vender e vai me dar um desconto especial. Enfim, ó. Vou dar brinde, vou dar brinde. Arrasou, arrasou. Ó, vou deixar os contatos dela para o pessoal aqui de Serrinha e região, que quiser comprar, porque é muito difícil você achar quando tem um grama, gente. Inclusive, no shopping mais próximo aqui, tinha, não tem mais, e eu já nem sei mais onde vai ter loja física. Então, se você estiver querendo comprar quando tem um grama, procura minha amiga Tatis aqui, que ela vai dar um brinde especial para você também. Ó, 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 eu já pedindo brinde para vocês, meninos. Enfim, vou deixar os contatos dela aqui no inbox do vídeo, e aqui na tela eu vou deixar o Instagram também, que ela pode responder via direct, ok? Agora eu vou comprar, vou me acabar. Olha quanta coisa linda. Olha isso aqui. Ai, Jesus! Jesus, 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 gente. Olha para fazer contorno. Olha, gente. É, meu povo, fim de tarde aqui nesse sábado. E, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o que estão aprontando. Meu pai e o meu amor, do nada, resolveram fazer churrasco. Ó, do nada, já estão tacando fogo aqui. E já se viram cerveja, estavam aqui bebendo. Aqui capirosca. Foram comprar mais carvão, porque vai rolar carne assada. Eu tento. Vocês estão vendo que eu tento levar uma alimentação saudável. Mas o pessoal aqui não tenta muito, não. Bom dia, meninas. Bom dia, domingo. Acabei de acordar. E eu estou vindo aqui na casa do meu pai. Sim, ele está se mudando para cá, para a Serrinha. E ele achou uma casa, gente, no fundo da minha rua. Muito bom. Eu estou muito feliz com isso. Porque agora, tipo assim, vai te visitar. É um minuto. É só atravessar o outro lado da rua. E a gente já está aqui na rua que ele vai morar. Eu vou mostrar para vocês a casa vazia. Bem bonitinha, bem ajeitadinha. Vai morar só ele, a minha irmã. Então, está ótimo para eles. E ele está aqui na casa. Espera aí. Aqui é a porta da casa. Está vazia, né? Como vocês estão vendo. Olha que porta legal. Paiinho? Está instalando alguma coisa aí? Estou. Está aqui. Vira e mexe, ele vem aqui. Já trouxe gata. Acho que agora ele está colocando o passarinho. Estou escolhendo um lugar para voltar. Os canários dele, né? Os canários belga. E a gata também está aqui, né? Está em um quarto desses? Está aí. Olha a gata. Nikita. se escondeu no banheiro com medo de vocês. Aqui é a cozinha. E quarto. Já tem até skate da Helena aqui, gente. Aqui mais um quarto. Tem ração da Nikita. A casinha dela. O banheiro, onde a Nikita está escondida. O Nikita. Oi, Nikita. E aqui é a sala. Olha que sala legal. E aqui também tem um jardim de inverno. que eu achei interessante para a ventilação e plantas. Está dando um eco aí, né? Normal. E aqui tem outro quarto com banheiro. Olha. Já tem até Cuba. O meu não tem. Aqui será a nova morada do meu pai. Do outro lado da minha rua. Muito bom. Vocês não têm noção de como eu estou feliz com tudo isso. E o próximo vlog provavelmente vai ser envolvendo a mudança. Porque eles vão estar vindo com tudo mesmo. Com o caminhão. Na sexta-feira próxima agora. E o próximo final de semana a gente vai estar aqui. Arrumando, limpando, fazendo bagunça. E eu vou trazer vocês comigo. Deixa eu beber um barulho. Com a minha amiga. Que eu é fresco. Deixa eu beber um barulho. Com a minha amiga. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente está aqui na casa de uns amigos nossos. A Tainan e o William. Churrasco. Dia de domingo aqui. Tipicamente gaúcho. Muito churrasco. Tem piscina. A Luna estava tomando banho. Agora está brincando com o Theo. A minha irmã está aqui. Ei, quando é que você vai fazer seu canal, hein? As meninas vão cobrar, viu? Porque já tem gente me perguntando por aqui. Desde fevereiro. O que eu faço? Eu vou cobrar pra ela. Pode deixar. Ela já está tomando um curso de Sony Vegas intensivo. Então logo ela vai pintar com o canal. A gente vai pensar no nome Paula do seu canal, né? Tem que ter a ver com você. Então, tipo, a gente tem que pensar direitinho. Fevereiro. Fevereiro. Aí quando ela colocar, eu já coloco o link aqui pra vocês correrem e conferirem. Eu acho que vai ter conteúdo bacana. Porque, tipo assim, ela é uma pessoa super madura pra idade dela. Ela é vegetariana. Esquisita. Esquisita. Super. Muito esquisita. Então acho que vocês vão gostar. Está tomando sorvete de morango. Ah, só porque você não pode nada do que é. Eu quero. Vou pegar, vai, se pique. Ai, danada. Foi impagável quando a gente chegou aqui a reação do Theo. Ele falou, ó, vem meu amor, vem tomar banho de piscina com a Luna. Eles estão no xodó. E sabe o que foi melhor? A cara do Davi. Porque o Davi ficou, oi? Como assim? Eu já vou ser sogro? Foi muito engraçado. Né, Luna? Seu pai estava com ciúmes de você? Eu não vou se casar com o Theo. Você não vai se casar com o Theo? Vem cá. Vem cá, vem cá. Com quem que você vai se casar? Com o Theo. Sério? Não fala. Olha lá pras meninas aqui, fala. Ai. Ai, que susto. Fala com quem que você vai se casar. Com o Gustavo. Com quem? Gente. Não fala. Tá bom, segredo. Gustavo? Mas com 5 anos de idade, ela já sabe com quem ela vai se casar. Tá bom pra vocês? Quem? Coitado do Davi. Coitado do Davi. Já pensou, Helena? Quem é? Ela já tem um pré-atendente, amiga. Você tá por fora. Quem? Depois eu te conto. Fim de domingo, gente. Cheguei. Tomei um banhinho. Botei meu pijaminha. Um dos meus preferidos. Eu adoro as pijaminhas dos macaquinhos. E a gente passou o dia lá na casa da Tainan mesmo e do esposo dela. Foi muito legal. Acabou em pizza, em canastra. Nos divertimos muito. Só que eu cheguei em casa, ó. Tomei banho. Já vim direto com o computador. Editar vídeo. Tá ali editado o vídeo. Acabei de editar. Que foi o vídeo de recebidos das férias. E eu tô tão feliz que vocês não têm noção do que aconteceu. Deixa eu mostrar. Esse fim de semana eu tô super empolgada no Snapgram. Snapgram que chama? É. Na história do Instagram. Daí filmei bastante. Sexta-feira, sábado, hoje um pouquinho. E quando eu tô olhando aqui, gente. Nas pessoas que estão visualizando. Olha isso. Ó. Vou colocar aí na tela pra vocês o print. Que eu acho que vai sair melhor. Sabe quem visualizou minha história do Instagram? A diva, master, a Tassie L. Alcoleia. Vocês acreditam nisso? Não. Eu ganhei o meu dia, a minha noite, a minha semana, meu mês, meu ano. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Como assim? Essa pessoa sabe que eu existo. Como assim? Ela teve tempo pra me assistir. Eu tô muito lisonjeada. Eu tô, tipo assim, toda boba, sabe? Meu Deus. Ela me assistiu. Se eu soubesse que ela tinha me assistido, que ela ia me assistir, eu teria mandado uma mensagem super especial pra ela. Eu teria dito que ela me inspira muito, que ela faz com que eu acredite nos meus sonhos e que só o fato dela existir já é suficiente pra mim. Então eu vou dormir agora muito feliz, alegre, satisfeita. Espero que vocês tenham gostado aí desse vlog do fim de semana. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.